A CPI da oposição vai investigar irregularidades na Petrobras entre 2005 e 2014. Relacionadas à compra da refinaria de Pasadena no Texas, Estados Unidos, ao lançamento de plataformas inacabadas, ao pagamento de propina a funcionários da estatal e ao superfaturamento na construção de refinarias. Os governistas apresentaram uma questão de ordem. Para a base aliada, o requerimento da oposição não traz um fato determinado. O requerimento de criação da CPI da Petrobras apresenta um conjunto de fatos determinados estanques, desconexos, com apenas um único ponto em comum, a circunstância de todos se referirem à Petrobras. Além da questão de ordem, o governo trabalha em outra frente. Apresentou um requerimento de uma nova CPI para apurar, além de irregularidades na Petrobras, denúncias de corrupção em órgãos controlados pela oposição, o metrô de São Paulo e o porto de Suape, em Pernambuco. O líder do PSDB também apresentou uma questão de ordem contra essa investigação. Uma manobra rufianesca. Rufianesca. Vamos partir para uma briga, rolar no chão, na pancada, coisa de valentões de butiquim. É disso que se trata. O senador Luiz Nunes Ferreira suscita uma questão de ordem e ela será recebida como tal. Amanhã também será respondida por esta presidência.